Fala, guys, queridas, era com mais um vídeo, eu tô aqui mostrando pra vocês um time pra bater de frente no evento do Garp, tá ligado? Pra quem não sabe aí, esse jogo, ele é bem fácil aqui no Main Story, você não precisa de times pra zerar esse Main Story, tá ligado? É bem fácil, opa, é bem fácil você vai passando as sases até no automático, se nem jogar. Agora, quando você vem pra evento aqui, você ganha um nível de dificuldade extremamente alto. Por exemplo, aqui nesse Garp nível 8, você precisa de algumas coisas, ó, Requirements, não, aqui, ó, Quest Guide. Eles têm em guia de quests, ele fala pra vocês o que pode ser usado nessa parada aí e tem buffs pra facilitar você ganhar. Aí tem aqui, ó, nessa quest, você quer o quê? Porque, no mínimo, um Capitão tipo Luffy, o Gold Roger contra o White Bird, ou o Gold Roger sozinho, ou o Oden, né? Como você vai ter dois Capitãos, você e o seu amigo, que você escolhe, você quer um desses quatro aqui. Depois você quer mais o quê? Você vai querer, porque essa fase, ela tá colocando personagens aqui, que ela, ó, que tiram... Que tiram a habilidade dele, ele fala, reduz o HP da galera, aí tira paralisia, tira bind, que são, tipo, é uma prisão que te colocam por alguns turnos, que você não consegue fazer nada. E só apanha, tá ligado? Então, esse tipo de personagem aqui é essencial, porque ele vai salvar a sua vida. É como se fosse um suporte. Mesma coisa com esse cara aqui, tá ligado? Suporte também. Esse cara aqui também tem efeito de suporte. Esse cara tem efeito de suporte. Esse também tem efeito de suporte. Ele quebra o escudo e invencibilidade do cara. Aí te coloca na posição de dar dano nele. E todos esses personagens aqui, a maioria, né? Ou vão no banner, ou vêm no banner atual, Ou o jogo te dá gratuitamente, jogando, é... Completando missão. É de 2x1, tá ligado? Então, o que é importante aqui você ter... Eu tô falando dos personagens free-to-play, tipo... Eu não falei em nenhum momento do... Tirando os capitões, os capitões, né? Tirando os capitães, você vai querer personagens free-to-play. Por exemplo, aqui, ó. Vou em Creel. Edit Creel. Esse é o meu time atual, né? Você vê que também tem a parada de suporte aqui. Mas eu acho que isso aqui é completamente a mais. O que é que você quer focar no time? O seu time tem que ter um suporte. Tem que ter um DPS. Tem que ter personagens que estão buffados no evento. Aí você vê daquela forma que eu mostrei pra vocês. Se vocês têm mais dúvidas, tem um site, mano. Eu vou deixar o site na descrição. Que é... Na cama não sei o quê. Que eles colocam times fáceis pra você passar desses eventos complicados. Porque tem evento muito difícil. Que só passa com certo personagem. Aí tem pro player que consegue achar outro boneco mais antigo. Um boneco que não é do banner assim. Não é do evento. Que também funciona bem. Tá ligado? Aí os caras vão colocar. Eu vou botar pra vocês aí. Agora tá tudo em inglês lá. Tem que saber mexer. Se esse vídeo chegar em mil visualizações. Eu faço um tutorial pra vocês do site. Se não chegar, aí se virem, né? Vocês tem que se livrar. Tem que se virar também. Mas aí é mais ou menos assim que você monta um time pra os eventos. Tá ligado? Por exemplo, eu tenho um time aqui padrão. Pro modo história. É esse aqui. Esse é o meu time padrão pro modo história. Eu tenho um time... E o meu único time que eu fiz diferente foi esse pro evento. Agora, claro. Vocês viram ali que eu não passei do evento nível 8. Por quê? Porque pra passar desse evento... Eu tinha que ter esse... Tava faltando esse personagem aqui, ó. Que eu tenho agora. Que é o Shanks e o Buggy. Agora eu possuo ele. Eu posso maximizar o Shanks e o Buggy. E... E pra esse evento. Eu gasto pouco recurso maximizando ele. Eu posso até fazer isso aqui agora. Contando pra vocês. Cadê? Eu favoritei ele. Tá aqui, ó. Já tá maximizado, na verdade. É só aumentar aqui o level dele. Né? Cadê? Que eu vou botar aqui. É mais 6, né? Tá mais... Pronto. Mais 5, assim. Aí vai ficar lá mais 6. E... Tem outra última coisa que é necessário. Pra um time rodar, tá ligado? Última coisa. Se não é tão necessário assim... Ué, não tá maximizado? É 7? Tá mais 6? Vou botar mais um, então. Pronto. Tem mais uma única coisa faltando. Que significa... Que é o quê? Você tá vendo que tem uns espacinhos que não tem nada? Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Pronto. Maximizei. Tá vendo esses espacinhos aqui, ó? Não tem como... Aqui. Eu vou mostrar essa. Unlock Powers. Unlock Powers. Essa parada aqui. Eu vou usar o meu livro aqui. Pra ser mais rápido, na verdade. O meu time... Pra esse... Pra esse evento. O site lá. Que eu falei pra vocês. A galera fala que é pra você ter Bind Resistance. Nível 5. Eu tenho aqui, ó. 5 Bind Resistance. Um, dois, três, quatro. Ué. Eu não tenho 5? Eu tenho 4? Fodeu, né? Mas é pra ter 5 aqui. E 5 Despair Resistance. Que eu só tenho uma. E uma paradinha de HP. Aqui, ó. E tudo isso é pra você ter nível 5. Então é pra você ter 5 de cada. Você pode vir aqui também no aleatório e tentar fazer. Eu vou botar aqui 10 no aleatório. Pra mostrar pra vocês. Voltei aqui. Eu finalizei essa porra. Tá tudo 5, 5. Pronto. Com isso, eu posso agora participar do evento de boa. Com o meu time completo aqui, ó. Cadê? Como que eu posso mostrar pra vocês. O meu novo time seria assim, ó. Eu vou em Edit Crew. E vamos... Eu vou tirar essa personagem aqui. E vou colocar ele. Tá ligado? Cadê? Cadê? Eu poderia colocar esses caras aqui também. Só que eu não vou. Não precisa, tá ligado? Vou botar esse aqui. Vou trocar ele de local com o Boody Roger. E onde que eu... Aqui, ó. Change Order. Deixar aqui. Tem que deixar aqui. Porque esse lado não vai ser preso. Tem uma parada que... Vou botar aqui a Big Mom. Pronto. Vou dar ele. Tecnicamente, é só isso que eu preciso pra ganhar agora. Vamos começar a treta. Eu vou atacar no nível mais difícil. Eu terminei o evento já, tá ligado? Eu, apesar de não ter feito isso aqui, eu terminei lá no nível mais fácil. Dá pra também terminar no nível fácil. Só que demora mais. Vamos lá, então. Tá na hora da treta. Se eu ganhar, eu sou foda. Se eu perder, o vídeo não vai pular. Eu só tenho a ganhar fazendo isso, tá ligado? Vamos lá, então. Começou a treta. Ué! Que porra, mano! Por que tá... Mano, aí eu fui com... Nossa, cara. Eu fui com o líder. Cara, eu botei o líder qualquer, mano, na minha... Meu Deus, que vacilo, cara. Mas beleza, ó. Ó, né? O líder que eu chamei, ele fez o trabalho dele. Vamos lá, eu vou... Vou dar uma porrada na galera aqui. Bom. 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 Ih, tá bom. Passei. Agora vai vir a... Agora são as coisas complicadas. As duas primeiras coisas são de boa. Essa aqui é a mais complicada. Esse cara tem um escudo aí. E pra quebrar ele, eu tenho que ter uma parada verdinha. Eu não tenho. O garpe. O garpe do evento. Ele quebra escudos. Aí eu vou usar o garpe agora. Né? Eu vou quebrar o escudo, ó. Pou. Bicho, não existe. Quebrou. Quebrou escudo. Pou. Agora a gente pode lançar a porrada desse cara à vontade. Porque a gente vai fazer isso de bom grado, né? Aqui, ó. Pou. Pou. Claramente ele não vai morrer de prima, né? Porque ele é o pica, né? É o picão aí. Que está vivo. Não tem problema. A gente vai acabar aí com ele agora. A gente acaba com ele agora. Quer ver? Ó. Vem um... Por sorte, vem um pê. Eu posso usar a habilidade do garpe de novo. Quando ele está maximizado, ele usa duas vezes. Mas eu vou aqui, ó. Eu sou um cara de boa. Eu vou aqui. Eu clico no pêzinho aqui, ó. Quebrei o escudo. A gente vai ganhar aqui agora. Eu não estou dando nenhum, velho. Aí, ó. Pronto. O dano entrou. Preocupante. Eu não estou dando nenhum, né? Mas bora lá. Agora estamos na... Mais complicado, ó. Esses caras vão me trancar. Eles vão me paralisar, velho. Eles vão me paralisar. Eu preciso de alguém que tire essa paralisia. E a gente tem quem tire, né, velho? Agora, ó. Pronto. Estamos paralisados e trancados. Quem vai tirar isso aqui vai ser o Shanks e o Bug, ó. O Shanks e o Bug. Aí tira, ó. Tá vendo? A habilidadezinha dos caras aí. Aí vai libertar o team e tirar a paralisia. Maravilha. Agora eu posso vir aqui com o Luffy e... Pou! Porrada nos caras. E dá-lhe porrada, tá ligado? Pronto. Estamos maravilhados. Agora estamos maravilhados. Eu posso vir aqui ainda e dar-lhe também com esse cara aqui, ó. Pronto. E agora a gente vai tá porrada em cima desse cara. Não é possível que eu não vou... Caramba, não acabou, mano. Eu pensei que ia acabar, velho. Aí é doideira, viu, mano? É... Se pá que vai dar merda, hein, mano? Nossa, velho! Eu não... Ei, doideira, hein? Eu pensei que é... Nossa, cara. Pera aí, velho. Pronto. Liberou. Cara, eu perdi muito HP. Esse pá ainda vai perder isso aqui ainda, tá? Ainda vai perder isso aqui ainda. Eu tô dizendo a você? Caralho, velho! Quanto que vacilo da porra, velho! Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Calma, 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 calma. Dá pra ganhar? Dá. Dá pra ganhar. Ou não? Eu vou usar o poder do gato aqui. Eu acho que a gente já se lascou, tá ligado? Na verdade, você já disse. A gente se lascou no momento em que eu quis economizar. Era pra eu ter lutado todo mundo em cima do cara e ganho ali, velho. Ele não toma dano, pô. Olha isso aqui, cara. Se eu tomar dano não... E aí? Cadê? Cadê? Vou de novo. Vou de novo. Aí eu choro e é... Vamos de novo, vamos de novo. Eu sei porque eu perdi. Eu já entendi. Eu já compreendi. Eu perdi porque eu chamei um cara merda. Agora que eu vou com... Ó, chama um cara que tem um gol de Roger contra o Whitebeard que você ganha, tá ligado? Não é possível. E lança tudo que for de habilidade contra aquele velho, velho. É só isso. Eu tenho certeza. Eu vou esquipar até o velho. Eu vou... Esse aqui padrão, a gente conhece já como é, né? A gente vai amassar o cara. Não tem como. O problema real não é a primeira fase, não é a segunda, não é a terceira, é a quarta. A quarta fase é mais difícil que a última. Pode botar fé. A quarta fase... Você tem que ser... Ser difícil, né? Tem que achar tudo lá, mano. Isso é uma parada. Não, eu tô maluco. Pode ser que você venha. Vamos tentar. Vamos tentar, cara. Vamos tentar, né? Vamos lá. Voltamos pra... Esse escroto aqui. Aí ele tem um D. A gente tem um D ali também. Pô, eu vou dar ele aqui, hein, mano. Não preciso nem da habilidade do Gart, velho. Vou dar ele aqui, ó. Tá vendo? Ele podia ter aumentado o meu dano, né, velho? É, eu vou ter que usar a habilidade do Garp agora. Agora eu uso. Ele disse que ele não vai deixar a gente passar por nenhuma. Então, vou usar a habilidade do Garp aqui. Pronto. Liberou mais dano pra nós. Vou trocar aqui pra ter mais um Buff de dano. E a gente vai dar, velho. Pô. 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 Agora vamos pra parte difícil do jogo. Que é essa aqui. Esses caras aqui são embaçados, tá ligado? Não tem como. Falar que não são embaçados é maluco. Esses caras são embaçados demais. Mas a gente vai tentar ganhar deles como? Um poder da amizade. Vamos lá. Eu pensei que dava pra segurar, mano. Mas não vai dar. Vai ter que dar ele dessa forma aqui, velho. Vai ter que dar ele dessa forma aqui, mano. Mais um Buffzinho. Vou usar o poder aqui, ó. Vou fazer o possível pra gente ter o máximo de dano. Agora eu vou dar. Pronto. Tamo bem. Tamo forte. Pô. Não matou os caras, velho. Doideira, hein, velho. Pronto, aí. Eliminamos. Passamos da fase. Beleza. Tava tenso. Pensei que ia dar merda. Agora tamo aqui, ó. Buffados. Fortes. Contra o Boyz Garp. É de boa. Deve ser de boa, cara. Deve ser de boa. Olha lá. Deve ser... Mano, deve ser de boa isso aqui. A gente não vai passar vergonha, tá ligado? Olha lá. Olha lá. Não vão passar vergonha, velho. Eu falei pra vocês. Ele não vai passar vergonha, mano. Deu um dano legal a ele, né? Ele deu um dano legal. Não vou mentir. Ai. O que aconteceu? O que é isso? Será que vai dar merda, velho? Não vai dar. Não vai. Não é possível que dê. Não é possível que dê, né, mano? Perdemos muita vida, mano. Ai, ai, ai. Ok. Calma, calma, calma. Ai, o velho. Mano, perdemos, né, velho? Vamos perder isso aqui mesmo, na moral? Tipo, a gente vai simplesmente perder. Porque a gente é um merda. Eu pensei que a gente ia dar ele agora, pô. Mano, é difícil, hein, velho. É assim, não. Tô aqui na bateria. Não tem coisa aqui, hein. Cara, não existe. Vou dar o I.S. Foda-se. Eu vou gastar um Raybon aqui. Foda-se. Você, mano, ó. Não façam o que eu fiz. Façam o que eu falo, mas não o que eu faço. Agora eles vão dar aqui. Eu dei um milhão de dano. Esse foi um milhão de dano do Gart. Loucura, hein, mano. Aí, a gente vai ganhar agora. Agora a gente ganha, eu acho. Aí, ó, ganhamos. Ganhamos. De prima. Mano. Eu disse que eu ia ganhar. Eu disse que eu ia ganhar, não disse como. A vitória veio. Quem confiou, confiou. Quem não confiou, né? Desconfia à vontade aí. Ganhamos. Ah, você reviveu, não vale. Cara, o que não vale é você. Ó, eu não vou ganhar de todo jeito. Pega a visão. Eu não... De todo jeito. Eu não vou ganhar. O negocinho, né? Eu não vou ganhar o negocinho, pô. Eu não vou ganhar. Eu não gastei um. Eu vou ganhar um, ó. Ó, você vai ver, ó. Ó, eu gastei um, não foi? Você vai ver. O jogo vai me dar um, pô. O jogo vai me dar um, ó. Você vai ver. Ó, ó, ó. Não deu, não? Ué. Ué. Esse aqui ia ganhar um. Ué, não ganhei, não? Eu ganhei. Já ganhou, não gostou, não vi. Enfim, ganhei, né? Tá aí, ó. Clear. Então, pra você passar, é fazer o que eu faço melhor do que eu faço. E se você só passa sem reviver, me avisa aí, que eu não sei não, tá? É isso, vim com Deus. Adiós. Vamos lá.